Para uma melhor visão e memória, apenas uma colher de sopa antes de dormir. E somente isso, Guelho. Rapaz, eu tô precisando, hein, Ana? Porque visão é ruim e a memória também. Pensa num cara esquecido, sou eu. Eu acho que a idade também, né, Guelho? Mas, Guelho, eu vou te falar uma coisa. Aqui nós temos uma cenoura, tá? Você já viu coelho de óculos? Já? Ainda não. Na lista, meu pai, cenoura, viu teu coelho que usou. É? Então não tá comendo cenoura. Mas quem usa mesmo assim cenoura, essa dica aqui, Guelho, geralmente não acontece o que tá acontecendo, porque tem vitamina C, vitamina B, tem um monte de benefícios da cenoura. Nesse limão aqui também, você pode tá fazendo, que ajuda também a prevenir e auxiliar, né? Inclusive na catarata. Mano, essa daqui nós temos, ó, as nozes, que a gente vai usar aqui mais ou menos, ó, uns 130 gramas de nozes, tá? Certo. E aí o limão, esse daqui é o siciliano. Não precisa ser o siciliano, pode ser qualquer limão, entendeu, Guelho? Beleza. Vou tirar essa parte aqui, ó, porque geralmente essa parte aqui é que é amarga, Guelho, ó. Tá bom. Vou descascar ela todinha aqui. Já já eu termino. E com isso, eu tô aqui no mix. Se você não tiver o mix, pode pegar no liquidificador, não tem problema. Acrescento a cenoura, as nozes, e vamos aqui, ó, fazer o processo do limão. Vou cortar ele. Cortamos aqui assim, ó, pra facilitar o mix, ó. Ó aí, Guelho, vamos cortar bonitinho. Já tá quase aqui dando o resultado. Tira a semente, né? Tira a semente, né? A semente não vai, né? Não, ela amarga também, fica no mix, ó. Pro mix? Isso, tudo no mix, ó. Vou tirar essa parte aqui do limão também, que já vem junto com a cenoura. Show de bola. A cenoura já tá lá, Guelho. É, a cenoura tá lá, Ana. O tic-tac aqui tá bem mesmo. É, falta disso aí, ó, pra memória. Tá, mas agora, quero ver, eu já tô tomando esse daqui, Guelho. Já tá dando a melhorada? De manhã em jejum. Ó, show de bola. Eu tô tomando ele e tô no segundo dia, então já tá dando a melhorada. O resultado vai começar a melhorar depois de uma semana, viu? Isso é até bom pra quem quer emagrecer, né? Só coisa saudável. Olha só, eu amo, né? Então vamos cuidar da saúde, porque não adianta fazer cirurgia e depois ficar... Não adianta, Guelho. Vai engordar tudo de novo, né? Olha aí que legal. Tampe o mix. Se não tiver o mix, pode ser no liquidificador. Aqui já tá tudo mixado. Nós vamos aqui abrir duas colheres de sopa de azeite. Pra dar um docinho gostoso, Guelho... Mel? Sim, também duas colheres de sopa. Pode ser adoçante também, né, Ana? Sim, é que eu amo mel. Mel vai, vida. Mel vai, pão. Mas o adoçante pode ser também aquele, um normal, um açúcar. E vamos aqui misturar, batendo tudo muito bem. Olha que lindo que ficou. Vamos pegar aqui em potinhos e colocar, Guelho. Hum, show de bola. Essa misturinha, Guelho, ela vai ficar na geladeira, viu? Certo. Então vamos ver se daqui vai dar mais do que um potinho, tá? Tá bom. E é isso, pessoal. Pesquisa os benefícios no Google. Do limão, da cenoura, das nozes, o mel é pra dar um docinho e o azeite também vai tá auxiliando. Vocês têm que ver os benefícios desse kit aqui, essa dica que eu trouxe pra vocês. Muito boa e supinta. Então, vou pegar aqui a colher, ó. Junto doce, a cenoura você mastiga. Geralmente eu não descasco a cenoura, eu só higienizo ela, Guelho, porque a cenoura... As maiores propriedades estão na casca também, então tira a casca. Só tira a cabecinha, lava, é bom dia. Mas, Guelho, muito bom. Muito, muito gostoso. Mastiga a cenoura, limão azedinho, cenoura e tudo. E é isso, pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo beijo, beijo em maçorinha. Cadê o seu, Guelho? Opa, manda pra cá. Aí. Então, tchau.